Olá, amigo contador, amiga contadora, tudo bem? Nos últimos anos, o mercado contábil vem passando por transformações substanciais. E um pilar dessa transformação é, sem dúvida, um incremento tecnológico no processamento contábil. Se você, nos últimos anos, contratou tecnologia e não conseguiu utilizar na plenitude, ou se você não conseguiu transformar a utilização de tecnologia em performance organizacional, assiste esse vídeo até o final. Meu nome é Bruno Silvestre e nós vamos falar hoje sobre como transformar tecnologia em performance nos escritórios contábeis. Vem com a gente! Bom, amigo contador, como a gente acabou de dizer, o mercado contábil vem passando por transformações sem precedentes nos últimos anos. E é fato que a tecnologia exerce um papel muito importante nesse processo. A possibilidade de automação, de integração de dados é cada vez mais evidente e os escritórios precisam utilizar desses artifícios para conseguir se adequar a uma realidade cada vez mais mudada. O que que quer dizer essa realidade mudada? O preço médio do honorário contábil vem caindo. As contabilidades online, os softwares inteligentes, vêm promovendo uma transformação importante no mercado contábil. E o escritórios de contabilidade, nesse momento, tem uma necessidade muito grande de performar. O que que quer dizer isso? Performar quer dizer realizar cada vez a atividade operacional com menor custo, para que, com essa transformação, ele consiga gerar valor para os clientes. A gente acreditou que a tecnologia seria suficiente para a realização dessa transformação, Muitos softwares, sejam eles operacionais ou sejam eles acessórios, prometeram performance contábil em poucos cliques. Mas na nossa experiência, que lá se vão 10 anos, em que a gente já visitou mais de 600 escritórios de contabilidade, já realizou consultoria em mais de 50 empresas contábeis, A gente percebe que, embora as tecnologias estejam bem desenvolvidas, o escritório de contabilidade ainda tem dificuldade em transformar tudo isso no menor custo operacional. E por que que isso acontece? Acontece por uma coisa simples na construção. Embora o aparato tecnológico esteja bem construído, os processos organizacionais contábeis ainda são muito imaturos. O escritório de contabilidade ainda tem dificuldade em garantir o acompanhamento individual das entregas. As operações contábeis ainda roubam a maior parte da energia dos nossos operadores. E os nossos clientes querem mais. Querem cada vez mais informações, cada vez no menor tempo, cada vez no menor prazo e com maior regularidade fiscal. É impossível da gente imaginar que esse processo de transformação vai ocorrer sem que a tecnologia esteja implantada no escritório de contabilidade. No entanto, a tecnologia sozinha não garante a eficiência necessária que o escritório de contabilidade precisa hoje. Então, o ponto-chave para a gente sair de um escritório tradicional e nos transformarmos em um escritório digital em que oferece um processamento contábil barato e, além disso, valor para os clientes, passa pelo amadurecimento gerencial. Passa por ter meta, por ter indicadores, por ter um acompanhamento efetivo e, especialmente, ter um propósito do negócio. A frase, se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho serve vem sendo aplicada pelo escritório de contabilidade de maneira muito intensa, na medida em que os escritórios vêm contratando tecnologia muito mais focado na possibilidade que a tecnologia oferece do que, efetivamente, na necessidade do escritório e do cliente do escritório de contabilidade. Dito isso, é muito importante o escritório entender o cliente e a necessidade que ele tem, promover uma transformação processual e de rotina que seja orientada para o resultado organizacional e, aí sim, incrementar toda essa construção com tecnologia. Tanto os softwares operacionais quanto os softwares acessórios já oferecem uma série de possibilidades de integração e automação para o escritório de contabilidade. É claro e notório que o problema ou o maior desafio da contabilidade não está mais na aquisição de tecnologia. A tecnologia ficou barata, ela ficou acessível nessa construção contábil. E o desafio contábil é conseguir utilizar de forma plena todo esse arcabouço tecnológico que está sendo ofertado para as empresas contábeis. Mas, nem toda tecnologia vai se aplicar para o seu escritório. Se você é um escritório pequeno que tem a maior parte das empresas do simples com poucos funcionários, talvez as automações da folha não façam tanto sentido para você. Agora, se você é um escritório grande com muitos clientes, com clientes com muitos colaboradores, a automação da folha é imprescindível para o seu ganho de performance. O que eu quero dizer é que toda essa lógica de tecnologia ela só vai ser eficiente para o escritório de contabilidade quando ele entender exatamente os seus processos, o seu propósito e a sua capacidade de entrega. Isso é fundamental para o escritório de contabilidade. A gente não pode contratar uma tecnologia porque ela funcionou para o nosso concorrente. É claro que esse é um parâmetro importante. Mas, antes de adquirir uma tecnologia, de contratar um software, eu preciso de entender se a minha operação necessita daquela qualificação. O escritório de contabilidade precisa entender que as tecnologias contratadas devem estar aderentes à sua necessidade. E você só vai saber a sua necessidade quando você tiver processos e rotina muito bem estabelecidos. Eu repito essa frase várias vezes porque ela é fundamental. O escritório de contabilidade, ao longo da sua história, nunca foi exigido do ponto de vista gerencial. Ele sempre teve um foco muito grande na entrega e no processamento contábil. E gastar a maior parte da energia fazendo isso era mais do que o suficiente para garantir o sucesso do escritório de contabilidade. Nesse momento, nesse mercado, e com todas as transformações que a gente já citou, mais do que oferecer o processamento contábil, nós temos que gerar valor para o nosso cliente. E gerar valor para o nosso cliente passa por nossa equipe ter mais tempo disponível para olhar para esse cliente. A gente só vai conseguir fazer isso implantando tecnologia, implantando automação, aumentando o nosso processo de integração com os clientes. Mas esse não é o fim. Esse é o meio. Aumentar a utilização tecnológica, transformar o escritório em digital, é uma premissa. Curiosamente, nos últimos anos, o custo com tecnologia do escritório de contabilidade aumentou substancialmente. No entanto, o custo com o pessoal não diminuiu na mesma proporção. E esse é o desafio contado. Criar uma estrutura sólida, gerencial, capaz de identificar problemas e gargalos, incrementar tecnologia para que o ciclo se feche e o escritório consiga gerar valor para o cliente e perpetuar nesse mercado tão maluco. Nós, da Sevilha Gestão Contábil, desenvolvemos uma metodologia específica que foca na operação contábil. O que a gente percebe nos escritórios de contabilidade hoje é uma inversão. Os escritórios querendo, na marra, implantar tecnologia e, no fundo, se frustrando porque todas as promessas que são realizadas pelas empresas de software, sejam eles operacionais ou acessórios, não sendo cumpridas na prática na visão contábil. Bom, para a gente encerrar o vídeo de hoje, eu quero deixar uma reflexão para vocês. O mercado contábil já mudou. A necessidade do cliente já mudou. A tecnologia já está disponível. o que está faltando para você é amadurecer a gestão do seu escritório. Nesse momento, esse é o passo mais importante e o maior desafio do histórico de contabilidade. Ter uma gestão com propósito que se oriente para o resultado e que consiga, de forma eficiente, usar as tecnologias, valorizar o cliente e valorizar o escritório. Se esse vídeo fez sentido para você mas você ainda tem dificuldade de fazer isso sozinho, conte com a gente. A Servilha de Gestão Contábil possui uma metodologia específica para aumentar a performance do escritório contábil utilizando as tecnologias que estão disponíveis no seu escritório. Aguarde seu contato. Um abraço. o escritório contábil do escritório contábil